Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores, seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue para 011-4200-8080. Mais um dia de graça, nós estamos aqui, amados filhos e filhas de São José, nesta linda igreja no bairro dos Jardins, na cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo, Brasil, para de fato, nesta igreja dedicada ao nosso Paizinho no céu, transmitir todas as bênçãos que esta oração nos traz. O texto das glórias de São José se trata de 33 ejaculatórias, lembrando a idade de Nosso Senhor. Lembramos da importância de Maria e, é claro, a esperança cristã de em Cristo chegarmos ao Divino Pai Eterno pelo Espírito Santo. Então, bora rezar! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nesta primeira Ave Maria, nós rezamos a Nossa Senhora, Mulher muito amada de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria, nós rezamos a Nossa Senhora, Mãe do Redentor. A segunda Ave Maria, a Nossa Senhora, Virgem puríssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A terceira Ave Maria, nós rezamos a Nossa Senhora, Mãe do Redentor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. No primeiro mistério das glórias de São José, queremos lembrar o momento em que São José dorme. São José dormindo sonha os sonhos de Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São José, valei-nos, ilustre filho de Davi, valei-nos, luz dos patriarcas, valei-nos, esposo da Mãe de Deus, valei-nos, guarda da Virgem Maria, valei-nos, provedor do Filho de Deus, valei-nos, zeloso defensor de Jesus Cristo, valei-nos, chefe da Sagrada Família, valei-nos, patrono universal da Santa Igreja, valei-nos, Pai de coração de Jesus Cristo, valei-nos, amigo dos anjos, valei-nos, glorioso São José, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. No segundo mistério das glórias de São José, lembramos São José no silêncio, como mestre da vida interior. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. José Justíssimo, valei-nos, José Castíssimo, valei-nos, José Prudentíssimo, valei-nos, José Fortíssimo, valei-nos, José Obedientíssimo, valei-nos, José Fidelíssimo, valei-nos, espelho de paciência, valei-nos, amante da pobreza, valei-nos, modelo dos trabalhadores, valei-nos, honra das famílias, valei-nos, guarda das virgens, valei-nos. Glorioso São José, que ninguém jamais possa dizer que vos invocamos em vão. No terceiro mistério das glórias de São José, vemos São José nas atitudes de valente e guerreiro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Protetor das crianças e jovens, valei-nos. Sustentáculo das famílias, valei-nos. Alívio dos miseráveis, valei-nos. Esperança dos doentes, valei-nos. Patrono dos moribundos, valei-nos. Terror dos demônios, valei-nos. Esperança dos idosos, valei-nos. Conforto para os enlutados, valei-nos. Protetor nas dificuldades financeiras, valei-nos. Modelo de pai, valei-nos. Nosso paizinho no céu, valei-nos. Glorioso São José, que ninguém jamais possa dizer que vos invocamos em vão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São José, nosso paizinho no céu. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Esse programa teve o apoio de nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue para 011-4200-8080. Música Música